Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar de jogos que foram cancelados, porém de uma maneira um tanto estranha ou até meio boba. Alguns jogos são cancelados sem motivo, sem razão, e outros por simplesmente bobeira ou sem sentido nenhum. Nós vamos comentar então sobre esses jogos, muitos aí até, tanto esperado por alguns jogadores, outros nem tanto, mas ainda assim foram cancelados, e é bem triste qualquer jogo ser cancelado, eu acredito. Então antes de começar o vídeo, vocês não se esqueçam de deixar aquele seu like pra ajudar nós, se inscrever no canal, eu agradeço bastante, puxa aquele seu bocadinho, você tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com o Liquid Kids, né, esse jogo aqui ele teve vários ports, né, na verdade ele surgiu no arcade, era um joguinho de plataforma onde você jogava bombinhas de água enfrentando um inimigo, esse jogo é lindo, eu achei ele lindo, tipo, desde sempre ele foi muito lindo, até hoje ele é um jogo muito bonito se você for ver, né, gráficos 2D acho que envelhecem muito bem, e esse jogo é um daqueles jogos que envelheceram lindamente, sabe, e esse jogo aí, como muitos jogos que vinham dos arcades, eles eram portados aí pra consoles de mesa da época, né, então tinha todo um trabalho pra portar, visto que isso era muito mais difícil do que hoje em dia, que basicamente os jogos são muito mais tranquilos de se desenvolver em múltiplas plataformas, né, mas antigamente não era assim, então você tinha que realmente quase retrabalhar no jogo pra ele ser portado pra um console específico, e a Ocean ficou ali, né, com o papel de portar esse jogo, ele portou lá inclusive pro Sega Saturn, que foi ali o port talvez mais famoso, e entre outros sistemas também. Um desses sistemas que ele ia ser portado era o Commodore Amiga, que era um PC, né, na época, um conjunto de famílias de computadores ali, e eles planejavam já fazer isso, né, já que já tinha portado para vários consoles, a Ocean sabia que eventualmente teria que fazer isso pro Amiga. Só que acontece, né, pra você portar um jogo, como a Bluepoint faz hoje em dia com muitos jogos, você precisa dar licença pra isso, né, então era necessário uma assinatura, né, um contrato ali de permissão que o jogo fosse lançado no Amiga. Os caras já assim, né, falando, ah, já vamos lançar mesmo, a gente já lançou vários, né, vamos começar a fazer e depois a gente assina o negócio. Os caras começaram a fazer o jogo, né, pra versão do Amiga, e fizeram o jogo todo, velho, o jogo 100% foi feito, mas o contrato nunca foi assinado. Eles não assinaram pra lançar pro Amiga, não sei se houve problemas internos ou algo do tipo, mas o fato é que eles decidiram não lançar pro Amiga, eles não conseguiram a autorização da empresa pra poder fazer esse port. Ou seja, o jogo foi cancelado por causa de uma assinatura de contrato que já estava 100% concluído e pra ser lançado, velho. Olha que tosco, né, por que que não assinou? Era um dinheirinho a mais, velho, já tava lá, mané, já tava feito, olha que doideira. E no fim, o jogo nunca foi visto na versão do Amiga, embora a gente saiba como é o jogo, porque nessa questão foi um port, não foi um jogo totalmente cancelado, que foi menos pior, né. Nós temos aqui o Super Mario Spikers. Esse jogo nunca tinha sido anunciado oficialmente, né, e acabou que só vazou, tipo, ele foi feito em 2006, só vazou alguns protótipos dele em 2014, anos depois, né, pra você ver. Ele foi cancelado por um motivo um tanto tosco pela Nintendo. Esse jogo foi desenvolvido pela Next Level Games, que inclusive já trabalhou com a Nintendo e trabalha em diversos títulos. Um dos mais recentes, por exemplo, foi o Luigi Dimensions 3, que é um jogo fenomenal, por sinal. Só que aí, né, eles tiveram a ideia de criar um jogo do vôlei do Mario. Tem Mario Tennis, tem Mario concentrado com outros esportes aí, né, e entretanto não tinha um jogo de vôlei do Mario. Eventualmente, os caras decidiram fazer um híbrido, misturar, olha que doideira, misturar vôlei com wrestling. Sim, isso porque eles parecem que já tinham desenvolvido ali, né, ou tinham feito, começado a fazer os jogos do WWX, que são jogos de wrestling. E eles decidiram mesclar isso daí com o Mario. Até aí, tudo bem, a Nintendo deu o aval, falou, maneiro, faz aí, não é só faz aí, vamos ver o que vai dar. Só que, consequentemente, o jogo foi cancelado. Isso porque as animações do jogo estavam muito boas e até um tanto realistas, e vocês viram aí no fundo, que pra mim não é nada demais isso aqui, mas a Nintendo achou que isso tava deixando o jogo violento demais. E que essa espécie de, entre aspas, violência ia contra o código de honra da Nintendo, o que é um tanto esquisito, né, visto que nos consoles dela tem jogos aí, é um tanto violento, embora não seja produzido por ela. Mas, né, eles acharam que isso daí não era muito interessante pra lançar. Na época do Wii, talvez, né, era um pouco mais sensível, mas, sei lá, foi um motivo meio tosco pra cancelar um jogo, sabe? E eles tinham animações bem bonitas, por sinal, acho que foi porque era realista demais. Tudo bem que a desenvolvedora do jogo não teve problemas com a Nintendo, nem nada do tipo, foi só um projeto cancelado, tanto que eu falei que a Next Level Games continua produzindo coisas pra Nintendo. O Luigi's Mansion, que é praticamente recém-lançado, foi aí um jogo deles, inclusive. Então, pelo menos não afetou a relação, só a Nintendo só não quis esse jogo do Mario, aí que foi cancelado e ficou a ver navios para sempre na humanidade. Nós temos aqui Fast 2. Cara, esse jogo, ele fez um sucesso absurdo, o primeiro jogo. Ele foi um daqueles, junto com o Super Meat Boy, pelo menos a impressão que eu tive, Braid e tal, foram os jogos que deram aquele boom pros desenvolvedores indies, que deram uma atenção pros desenvolvedores por trás de jogos indies, como que eram os estúdios indies, e talvez até a popularização de mais desenvolvimento de jogos indies. Muita gente começou a lançar, a partir desse cara, começou a se aventurar, a partir desses jogos, no mercado de games. Ele tem uma importância um tanto interessante pro mercado de indies, inclusive. O Fast era um jogo bem divertido, era um jogo que, meio que mudava as percepções, você tinha que ir passando, subindo as coisas, alterando ali o ângulo de visão, e isso permitia o jogo progredir. Era muito louco. Enfim, era um jogo muito da hora, muito sensacional. Porém, o Fish, que era o desenvolvedor que tava por trás, ele era conhecido até por ser um cara um tanto problemático por alguns, mas que também não conseguia digerir muito bem críticas. Sempre que tinha alguma crítica, ele ficava muito tiltado, ou algo do tipo, até que chegou a última gota d'água, onde um cara falou sobre ele e sobre o desenvolvedor de Braid, que eles são caras que não estavam abertos a conversar com a mídia, ou nada assim, e foi uma crítica, não nada muito pesado assim, e o cara, tipo, tiltou, chegou e falou, vou embora com o dinheiro do Fast 2, não vai ter mais esse jogo, não quero mais fazer isso, e tchau. E deu tchau mesmo, a gente não teve Fast 2 até os dias de hoje. O que parece realmente ser algo com tanto tosco para cancelar um jogo, né, afinal, todos os jogos estão passíveis de crítica, e, sei lá, parece que é um tipo de pessoa que não estava preparada para o sucesso do jogo, e, consequentemente, não estava tão preparado para receber críticas, e ficou um pouco sensível por isso, né, muita gente que fica famosa, não só por jogo, na internet, e quando começa a receber críticas, as pessoas, tipo, surtam, é muito louco, a pessoa não está preparada para aquilo, eu não sei se foi esse o caso do FISH, mas parece bastante, né, e, simplesmente, ele ficou tiltado, meteu o pé e falou, não, não vou mais fazer Fast 2, cancelamos o jogo, e acabou, não teve Fast 2, olha que doido, e para finalizarmos, nós temos um jogo aqui, que foi cancelado, embora os motivos sejam um tanto ali embaçados, a gente não sabe, né, meio como que foi, existem algumas possíveis teorias, mas as duas, são bobas, de qualquer forma, tá, que é o jogo da Miss Pac-Man, Maze Madness 2, o primeiro jogo, inclusive, né, era um tanto difícil, e a Namco, né, decidiu continuar o desenvolvimento, e criar o segundo jogo, da segunda versão do jogo, muitos dizem que o jogo, estava até com 70% concluído, mais da metade do processo, de desenvolvimento, quando foi cancelado, que é meio esquisito, a primeira teoria, é que, quando a Bandai se fundiu com a Namco, pra virar a conhecida hoje, Bandai Namco, eles simplesmente fecharam o estúdio ali, de desenvolvimento de jogos, e o Miss Pac-Man foi pro limbo junto, tipo, o que não faz o menor sentido, né, a gente se juntou aqui, cancela aquele estúdio ali, ah, mas tem um jogo quase pronto, eu tô nem aí, fecha, é tosco, né, de qualquer forma, outros dizem, embora isso aqui careça de alguma informação, ou afirmação, que, a Bandai falou que, ninguém ligava mais pra Miss Pac-Man, que não ia dar muito certo, nem ia vender, nem nada, ele simplesmente decidiu cancelar o jogo, e lembrando, é diferente de você começar, ou planejar um desenvolvimento de um jogo, e cancelar, e não um jogo com 70% concluído, quase completo já, né, que você já colocou 70% do seu dinheiro ali, é um cancelamento até um tanto esquisito, e uma perda de dinheiro muito surreal, pra um jogo, mas enfim, os caras decidiram, e quiseram cancelar o jogo, por esses possíveis dois motivos, que são um tanto bobos, se você for olhar, enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um beijo, um abraço por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!